E nós voltamos ao vivo a Brasília, onde está a repórter Carla Vatier, que acompanhou a cerimônia que divulgou o resultado do Minha Casa Minha Vida 2. Carla? Adriana, dos 2.582 municípios selecionados, 1.163 estão sendo contemplados pela primeira vez. É o caso do município de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, e eu vou conversar com o prefeito de lá, o Fauzi Suleiman. Essa notícia de que vocês foram selecionados repercutiu bem no município e vai ser importante para a região? Sem sombra de dúvida. Vai medida de profundo impacto social, atendendo mais de 2.500 pequenos municípios brasileiros. Isso alivia a pressão sobre as grandes cidades, contendo o êxito das pequenas para as grandes cidades de cada região do nosso país. Gera emprego, gera oportunidade de trabalho para muitas famílias que estarão trabalhando ao longo da execução desses projetos. E principalmente quando essas casas estiverem prontas, nós teremos aí o programa social que é o mais completo, levando saúde, levando proteção, levando dignidade a cada uma das famílias que vão receber as chaves dos seus lares. Quantas famílias devem ser beneficiadas no seu município? Dentro do programa Minha Casa Minha Vida são as 50 primeiras famílias que nós estarão sendo contempladas. E vocês pretendem se inscrever quando forem abertos novos critérios de seleção? Nós já estamos participando de uma segunda modalidade do programa, que é um programa de melhoria habitacional, que prevê mais de 19 milhões, que é o programa maior, inclusive, que vai contemplar o nosso município. São três áreas que foram ocupadas ao longo dos últimos 12 anos e que já estão em fase de projeto, um programa de melhoria habitacional que vai resolver o problema dessas ocupações. E qual é a contrapartida da Prefeitura nesse processo todo? A Prefeitura está entrando com as áreas, a seleção das famílias e a condição de infraestrutura, energia, água, terraplenagem, a infraestrutura básica. A expectativa de melhoria para a vida dessas famílias? Sem sombra de dúvida. A casa, eu sempre digo, é a política social mais completa. Muito obrigada. Eu conversei com o Fauzi Suleiman, que é o prefeito de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal.